MÚSICA 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 MÚS accessible MÚSICA 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 1 cup de comida 1 chum de coco powder Então, você pode usar o chocolate cookies e você pode usar o coco powder e você pode usar o coco powder E você pode ter que se balance Pinch of salt Se eu, como uma profissional, eu não fiz o que eu fiz Eu não fiz o que eu fiz, então eu pensei que que eu vou fazer mais rápido e não tive tempo Então, não foi feito isso. É uma receita instantânea. Porque você tem todo o seu energia para fazer dançar. Então, você tem que fazer parte da bíja, você tem que fazer uma bíja, você tem que fazer uma bíja. Você tem que fazer uma bíja. Você tem que fazer uma bíja. Vamos colocar um bíja de bíja. 1 cup de bíja. Você conhece algum sabor que você usa? Sim, eu não gosto de usar qualquer um sabor de strawberry, ou de orange, mas não gosto de usar o sabor de cookie. Ok. Eu gosto de usar também de bichas de biscuits. Ok, é um bichas de bichas? Sim, não tem de chocolate. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vanilla essence, 2 tbs. 1 tbs. vegetable oil. 1 tbs. Butter melted. 1 cb. Ok. Você comecei de bichas? Sim, bichas. Ok. A bichas de bichas é a room temperatura. Muito bem. Choco chips. Muito bem. Mas, não é o que eu gosto de ser. Ah, é o que eu gosto de ser. Ah, é o que eu gosto de ser. Porque você vai ser a chocolate chips, você vai ser a main flavor. É o que eu gosto de ser. Você não consegue fazer a chocolate louvres, mas não há muitas vezes. Então, você tem que comer uma bichas com a bowl. Sim, sim. Eu acho que é muito importante quando os filhos montanam, mas encontrarem nessa vida, eles gostam de muito Exactly Então, o que os filhos têm que ser louvado? Eu acho que quando as filhos estão presente usando, eles ficam no tempo como extracurrilha ou no camp Então eles ficam enjoying as elas, então vocês estão no gosto Estou a colocar com a fuga? Estou a colocar porque a panela está bem Austria. A услышa está bem com a你说. Você pode misturar para uma parte. Pronto. Vamos na parte. Para mostrar pra você madera. Eu estou a colocar uma receita bem. Vamos adicionar para você. Como você tem que fazer esse, cantando? Nós vamos fazer isso. Porque eu estou com a micro-pave, e eu estou com isso. Ok. E quando nós estudamos as classes, meus filhos testaram. Então, eles disseram que eu estou com uma pessoa que eu estou com uma pessoa que eu estou com uma pessoa. Então, eu estou com uma pessoa que eu estou com uma pessoa que eu estou com uma pessoa. Então, eu vou comer a mugga, e eu vou sair de casa. Se você tiver um mugga, você tem que ter um tricolador. Definitivamente, você me deu um mugga, 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 você me deu um mugga. Superb. Dipali, agora vamos adicionar a mugga, agora vamos fazer a microwave. Claro. Set-se? Sim. Dipali, agora vamos fazer a microwave em 2 minutos. Ok, só 2 minutos? Sim, só 2 minutos. Serias? Sim. Então, em 5 minutos, você tem um mugga e o mugga é pronta. Todo é integrante. Se você estiver pronta, então vamos misturar em 2 minutos. Mugga e o mugga e o mugga. Então, você está comendo? Sim, Dipali, está comendo, agora vamos cortar. E agora vamos cortar. Wow! Suga, você está comendo muito bem com o baking. Sim. E se você está comendo, você tem que ter um mugga. Sim. Sim. Agora vamos decorar a sugar powder. Ok. E, depois, também, choco-chips. Ok. Dipali, agora vamos fazer o nosso cookie mug cake. So, temos muito, muito, é um maco mais muito bom. É um maco mais delicado. E, um maco mais menos, é um maco mais de um maco? Um maco o maco? Muita o maco é muito mais delicado. E assim, se você estiver bem comendo muito. Um maco? É muito mais, sim. É muito bom, mas um maco há muito tempo. Mas um maco tem uma maco. no 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 2 cup de água chocolate cookies no book 1 cup sugar powder 1 cup cocoa powder 1 cup baking powder 1 cup dout 80 cup vanilla essence 1 cup vegetable oil 2 cup melted butter 1 cup chocolate chips mix mix and beat the sugar powder mix in the meat milk then let it bake in the microwave in the microwave sugar powder 2 minutes make sure it'sitted to the cookie mug cake then if you want your recipe and you are now serving for the sweetest food you are the father here to pick your eu estou me dizer que é isso? Eu estou me dizer que é o que é o que é o que é o que é? também como ele vem do pedo ίνo gente então ele diz que queria um isso que soar um Dito que Japan , dos e combinações também é muito bom então você gostaria de aprender e eu gostaria de aprender então vamos começar com a gente então vamos lá para vocês Ok, Priti, é um grande chart é uma normal chart como uma combinações? não, não é um pouco diferente, de fato a gente vai fazer isso... Vamos adicionar um pouco, como é que eu vou colocar a pêste. Ok, eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Sim, eu vou colocar um pouco mais delicioso. Como eu vou colocar aqui? 2 esponhas. 2 esponhas. 2 esponhas. 18 esponhas. me to naxun taste mujab A gente tem que ser me retirado A dada se aumuk nocão tem que é um choque Então, a você tem que ter que ser feito? Add com, então a gente gostaria de fazer todo o que A gente faz com que, então você precisa de que falar Ok, então qual você faz esteite? Estite, eu tenho um amigo e a quem está fır de um código e o trabalho em Na ICSC board, na nossa classe Ok Então, na minha área Na minha área Ok, então, não está Então, eu acho que há muitas opções. Então, qual é a primeira parte? Essa é a minha escolha, porque eu amo as crianças. Então, eu trabalho com essa experiência muito diferente. Eles são muito pequenos, são inocentes. Nós precisamos fazer um pouco de risco de risco. Então, eu tenho um tipo de risco? Eu tenho um tipo de risco? Eu tenho um tipo de risco? Eu tenho um tipo de risco. Eu tenho um tipo de risco de risco. Mas tossas até mesmo, a gente sentei o chica. Então, eu tenho certeza que também tanto que assim sendo a conductor. Aprende eu estava. Nósawaidos e imagingem две especificamente, que a cadaствие ainda agora foi feito, pois eu conheci-se com os meus senadores. Então, eu me sy dominate em mim, Assim, euART tinha e 11 maiores e 2 dias e 5 anos. Então, meus amigos sempre sentir bem longe. Eu tenho uma mensagem que eu tive. E as pessoas também estão fazendo isso, porque as pessoas estão trabalhando em 4 ou 5 anos, elas estão trabalhando em 4 ou 5 anos, e as pessoas estão trabalhando em 4 ou 5 anos, e as pessoas estão trabalhando em 4 ou 5 anos, isso é muito especial para você. Então, eu tenho certeza que a section é melhor. Sim. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Eu acho que a gente tem uma opção, tem uma opção, então ela vai fazer muito interessante. Sim, hoje ela vai fazer muito. Sim, ela vai fazer muito. E eu acho que a gente usa muito bem. Sim, sim. Eu acho que a gente tem um pão, tem um pão, tem um pão, e aí, você poderá, eu acho que ele está colocando em 1 ou 먼저 em 1 ou 2 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 ou 3 ou 2 ou 2 ou 2 ou 3 ou 2. Ok. Vamos ver como dá para para ver como é. Vamos lá? Sim, vou fazer um bom pão, já que ela vai fazer a comida. Vamos ter um pão para café, A cada tia vai ter que ter o pão, que a gente vai fazer uma comida internacional, mas por que ela vai fazer um pão sem dinheiro para fazer. Então, vamos fazer um pão para fazer tudo a gente fazer. Priti, é muito gostoso, é muito gostoso, a garma e garam é um príncipe, mas ele também é um processo de processos. Por que não, a gente precisa de uma receita completa. É isso aí. Então, vamos fazer um pouco. 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 Ok, vamos preparar também. Aqui tem batata, batata, chana e quão? E depois, masála. Março, dhano, cheiro e mante. Então, qual é a chana para tirar batata? Isso também é batata. Ok. Três. O que é? O que é isso? Ok. Então, você está listo? Ok. Então, você está listo? Então, você está listo. Ok. Terminado. Ok. Vou botar a água e a água. Ok. Vou botar a água eiche. Vou botar a água e chame, Ok. Dê com a tromba. E que vai levar-se? Meus despoir. Meus despoir. Nebo levar um pouco a grossa. Ok. Se não esquece por ter algum stuffo, ou não deixar欲 cursos. Ok. Convente-se com alpha botar, corn, azurem, amos, o açúcar artístico marinado no navio hãje faz com os hornos losamentos tem uma coisa 대해 me ali o Teil se fala é mistura vem aqui porque eu descer tê a Ram shuffle carno no prima de irmos seguir 1you a pequena extremamente mas que será muito Light mesmo que não O que é isso? Vamos colocar um pouco de chate de masala. Um esponho. Se você colocar um pouco de chate de masala, então, alguns deles podem ser muito gostoso. Muito gostoso. Vamos agora, chute de chute. Ok. Vamos misturar. Ok. Não se torne a normal chate, mas não se torne a processar, mas também tem um gosto. Então, a final receita é muito gostosa. Você pode fazer a minha carne. Claro. E depois, você pode fazer a carne. Claro. Vamos fazer uma receita para a servir plate. Ok. Vamos fazer uma receita. Você pode fazer uma receita. Ok, então vamos fazer uma receita. Ok, então vamos fazer uma receita. A hebben uma receita para evitar usar le geofas. From a sombra pode ser commissione. Ok, certo. Vamos fazer a garn icing na cantora. Isso mesmo. Vou fazer um café. OK. Vamos fazer um sorumen. Ok. Vou colocar um pouco de chato, 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 paju, ramalini, e aqui é um pouco de chato. Agora vou colocar um pouco de chato. Vou colocar um pouco de chato. Olha aí, com a normal chart. Aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso, vamos lá. Vamos lá estar bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que a combinação é bem-vente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Muito bem, vamos lá. o 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 E aí 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 E aí